A Fúria dos Homens Macaco Outro episódio que só pelo nome dá pra ver que vai ser brabíssimo. Spear e Fang decidem relaxar um pouco e os dois decidem fazer um pit stop em uma praia paradisíaca. E honestamente, por um breve momento, eu pensei que o episódio ia ser super light, mostrando os dois brincando nessa praia com alguns momentos fofinhos e engraçados, mas isso é primal. E até a mais simples das criaturas pode te dar um flashback do Vietnã. Pois é, eu não disse isso à toa. Fang, que tá traumatizada, vê uma minhoca e lembra dos acontecimentos do episódio do Rio das Serpentes. Aí ela se afasta, aterrorizada, e o Spear, sem entender a reação de Fang, pega a minhoquinha e fala Que em língua de Homem das Cavernas quer dizer... sei lá, bungas. A questão é que ele come a minhoca. Já dá pra ser youtuber, Spear. Tá lá o Spear dando uma mergulhada quando ele repara que um grupo de sombras do quem é esse Pokémon sequestram a Fang. Spear parte pro resgate, porém é tarde demais. Fang já havia sido levada e quando ele parte pra investigar quem fez isso, ele toma um porradão na cabeça que o desmaia. Repitam comigo... Toma Otário Spear acorda em uma espécie de arena onde vários homens macacos estão lá soltando uns berrinhos de chimpanzé Enquanto o macaco anfitrião manda uns gorilas se sentarem à porrada. Cara, muito foda. Quem gosta de filme de macaco tipo Planeta dos Macacos, King Kong, Bob Esponja vai amar essa cena. Porque literalmente é só um monte de macaco se sentando à porrada até a morte. Mas lá vem a parte interessante do episódio. O macaco anfitrião pega uma panela cheia de bagulho preto e derrama uma gotinha pro gorila tomar. Mas que parada é essa você deve estar se perguntando? Maluco é basicamente esteroide do capeta. E como dizem naquele filme do Libélula... Esteroides podem fazer qualquer coisa. Bem, o gorilão vira um monstro porralheiro movido por uma gotinha de nescau com Red Bull e o macaco anfitrião coloca a Fang pra batalhar com ele. Aí tu pensa assim... Ah, a Fang já lutou até mesmo com um mamute. Claro que ela vai... É, é, Fang vai tomar porrada pra caralho, não é? O gorilão, só pra se mostrar mais bravo que já é, mete um crânio de triceratopo na cabeça e realmente fica foda. Ele parte pra morrer a Fang na porrada e ela quase morre no processo. E o Spear, como bom parceiro, roia o cipó em que ele está preso e parte pro resgate. Os chimpanzés vão atrás, mas o Spear pega o potinho de nescau com Red Bull e bebe o bagulho todo. Maluco, era só pra tomar uma gotinha e tu tomou o bagulho todo? Os chimpanzés até tentam arrebentar o Spear no porradão, mas o nosso maluco das cavernas vira uma mistura de Hulk com Hulk. Não tem outra definição. E outra que eu não tô falando do Hulk cultizeira de óculos engraçadinhos. Eu tô falando do Hulk movido por intenções homicidas. O Spear bombado parte pra luta contra o gorilão doidão e quando você pensa que os dois vão ter uma luta dramática demorada, o Spear bombado arranca os braços do gorila. Caralho, que brutal, maluco. Aprendeu essa com quem? Com Chewbacca? Depois de zoar o que restou do gorilão, os chimpanzés pensam assim. É, eu acho que a gente consegue. E lá vai os chimpanzés partindo pra briga. Só que essa é uma rodinha punk que só um dá porrada. Mano, o Grand Tratakovsky não gosta de macaco, porque eu acho que eu nunca vi tanto macaco morrer em uma produção audiovisual na minha vida. Acho que nem na franquia do Planeta dos Macacos algo assim aconteceu. Caraca, maluco, eu super consigo ver o King Kong ficando puto com essa série e pedindo pra ela ser cancelada no Twitter. Mas beleza, no dia seguinte, Spear volta ao normal, todo cheio de resto de tripa de macaco. Porém, Fang ainda está caída no chão, desacordada. E eu pensei, agora ela acorda, né? Mas não, o episódio termina no mistério de se Fang vai acordar ou não. Cara, mais um excelente episódio. Ele me lembrou muito aquele jogo Primal Rage, onde você pode controlar criaturas pré-históricas pra se sentarem à porrada. E outra que pra mim, que sou fã de macacos gigantes lutando com dinossauros desde pirralho, esse episódio foi um prato cheio. Mas e você? O que você achou dessa carne em fiscina de macaco? Curtiu ou foi meio demais? Joga aí nos comentários. E se você quiser saber o que acontece com Fang, fique atento para o próximo Desmaratonando de Primal, onde veremos todo o processo de recuperação da nossa dinossauro dentuça. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Ô, Rafael! Rafael! O que é isso, gente? Tá acontecendo aqui? Sai aqui na rua, seu filho da puta! Pra quê? Porque eu vou te moer na porrada! Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera pra ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba! É isso, valeu! Tchau! 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 Tchau!